Vamos configurar o smartwatch D20, tem várias versões desse aparelho As outras versões já tem um vídeo aqui no canal, esse aqui é com um aplicativo diferente Dá pra você ajustar a hora, trocar watch faces, receber notificações e tudo mais Primeiro você vai ou escanear o QR Code que tem na embalagem Ou então você vem aqui em mais, aperte segura e vai chegar até o QR Code que tem aqui Nesse QR Code aqui você vai escanear com a câmera do seu celular e vai baixar o aplicativo Tem pra iOS e também pra Play Store, não esqueça de deixar o like e inscreva-se no nosso canal Vamos pra segunda parte no celular Quando você escanear o QR Code vai vir pra essa página aqui no navegador Aí você vai escolher, se for iPhone você escolhe o de cima Se o seu fã Android você escolhe aqui do meio Se quiser baixar o aplicativo é onde é baixo Vamos, Android é do meio Vai vir pra esse aplicativo aqui que é o Watch Eu já tenho ele no celular, já instalei, ele é bem pequeno, bem rápido Você vai abrir Vai concordar Aqui você vai procurar por ele E vai ativar essa opção aqui Permite notificações Volta Volta novamente E aqui vem em equipamento Conecta nessa parte aqui Mas ele não ativa automaticamente o Bluetooth Você vai ter que ativar manualmente Ativou Você clica em digitalizar o dispositivo Confirme Permite Permite novamente E já aparece aqui em cima E-Watch Você vai clicar em ligar Ele é bem rápido Já fez a conexão Já conectou no celular Aqui você tem várias opções De configurações Pra trocar A mensagem Pra trocar a foto de tela é aqui Gerenciamento de discagem Porque tá gravando a tela Ele dá uma travada Entra aqui nessa opção Aí você consegue colocar a foto sua na tela Consegue Colocar outras fotos que já tem pré-definidas Aqui configurações de envio É as configurações de aplicativos Que vão receber as notificações Você pode ativar ou desativar elas Tem outros tipos de Configurações aqui Que você pode fazer Bem completo o aplicativo É bem simples de configurar Se deu certo aí Não esqueça de deixar o like Inscreva-se no nosso canal Se você ainda não for inscrito Que isso já faz bastante Nós vamos ficando por aqui E até a próxima